Fala galera, aqui é o Juninho e o Lorenzo E hoje, galera, a gente vai jogar Craftsman Galera, hoje não vai ser... Vai jogar Craftsman, jogar mesmo Jogar, galera, a gente vai jogar Eu vou tentar construir uma casa, galera Deixa eu fazer uma casa aqui, galera Então, galera, já deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa as notificações para receber mais um vídeo aqui do canal E bora lá Galera, se inscreve no canal Ativa as notificações para receber mais um vídeo Agora, vamos ver o que eu faço a casa Eu vou achar um local e eu volto com vocês Galera, bom, eu estou criando um duplano aqui Se eu fazer a casa, eu vou escolher o bloco E volto com as notificações e já Pronto, vou ver Agora eu vou fazer com esse bloco primeiro aqui Gente, eu vou fazer uma casa, sabe? Deixa eu começar aqui, galera Se inscreve no canal, ativa as notificações e dê o like Esse daqui, ó Esse daqui vai ser o lado da porta Um, dois, três Vou colocar um, dois, três Agora eu vou fazer isso, galera Na minha casa Quando ela estiver quase pronta, eu volto com vocês 3, 2, 1, e... Gente, olha, eu já fiz metade aqui Mas quando... Eu vou dar mais um pause, né? Até a casa estiver quase semi... Semi pronta, tá, galera? 3, 2, 1, já volto com vocês Galera, já voltei Bom, galera Olha, eu tava gravando e da vozinha, galera A casa, eu tava iniciando, galera E, galera, olha só Como ela ficou Que eu tava fazendo, fazendo ela, ó E, galera, olha como a minha casa ficou, galera Bom, hoje o vídeo foi jogando craftismo Deixa o like, se inscreve no canal Ativa as notificações E olha, galera, como ficou Ficou bonito, né, galera? Deixa eu mostrar aqui dentro pra vocês, ó Galera, deu muito, muito trabalho pra fazer essa casa Olha só Já tem essa porta, ó Aqui o sofá, galera E ali, galera, é a televisão Televisão que eu mesmo criei E... Então... Aí aqui, galera, ó O fogão As lâmpadas, galera E aqui... Galera, aqui vocês... Banheiro, galera, ó Aqui é pra lavar a mão Aqui é pra... Banho... A privada, né? E aqui é o chuveiro, gente, ó Pra tomar banho Tá Então, galera Esse foi o vídeo Espero que esteja gostado Se inscreve no canal Ativa as notificações Dê o like no vídeo E... Até o próximo vídeo, galera Eu queria estar agradecendo vocês pelos... É... 125 inscritos Né, galera? Muito obrigado E... Vocês... Muito obrigado mesmo, galera Se inscreve no canal Ativa as notificações Dê o like no vídeo E aqui, galera Aqui é a sala, ó Aqui é a televisão Aqui o galera do sofá E aqui é a televisão Aí... Fogão, galera Aqui, galera Temos o banheiro Chuveiro A pia E o... É a privada Vaso sanitário E é isso, galera Se inscreve no canal Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, galera E... E... Muito obrigado mesmo, tá? Muito... Galera Eu espero que vocês tenham gostado Bastante desse vídeo E tchau, galera